O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão Bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Agora vamos falar das virtudes. O Franklin, como é que ele trabalhava as virtudes? E aqui eu já abro o meu livro, na minha edição, página 111, que o Franklin, para ele se autoaprimorar, ele elencou 13 virtudes e essas 13 virtudes ele fazia o seguinte, ele fez um quadro e ele tinha que marcar essas virtudes no quadro para ele buscar a perfeição moral. Então, por exemplo, em um determinado período ele ia trabalhar uma virtude e ele tinha que fazer uma marca se ele quebrasse o pacto com essa virtude. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em quais virtudes eram. Então primeiro assim, ele diz temperança e aí ele sempre define com uma frase. Ele fala não comer até o embrutecimento nem beber até a embriaguez. Temperança. Depois silêncio. Não falar, senão do que pode ser benéfico para os outros ou para nós mesmos e evitar as conversações frívolas. Eu achei interessante o silêncio, porque ele era um jornalista e ele fofocava bastante. De qualquer forma, a gente tem que compreender que ele colocou como ideal. O ideal é perseguir ele mesmo. Falava depois ironicamente dele mesmo a respeito disso. Mas a terceira é a que ele dizia o que era mais difícil para ele. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Destinar uma hora para cada uma das nossas tarefas. Ele dizia que isso para ele era uma loucura. E ele se beneficiava de ter uma memória boa, tanto para saber onde estavam as coisas, quanto para de repente resolver problemas com muita velocidade. E aí depois quando ele foi ficando mais velho, ele falou a memória foi ficando mais curta. E eu reparei que a falta do hábito da ordem foi horrível para mim. Vocês viram que tem um pouco de ensinamento paternal, né? Depois, resolução. Resolver cumprir o que é dever. E cumprir sem falhar o que se resolve. Frugalidade. Não fazer despesas, se não em benefício próprio ou em benefício de outrem. Isto é, não desperdiçar. Cara, vocês imaginam que hoje em dia você pensa quais são as características que você vê numa esposa. Eu só vi ele elogiar a esposa dele pela frugalidade. Minha esposa é frugal, ou seja, ela não gasta muito. Foi o maior elogio que eu vi o Franklin fazer a sua esposa, Deborah Red. Eu achei interessantíssimo. Mas vamos lá. Depois, aplicação. Oitava virtude. Justiça. Não prejudicar ninguém fazendo mal ou omitindo benefícios que constituem o nosso dever. A nona, moderação. Evitar os extremos, abster-se de guardar ressentimento pelas injúrias, na medida em que as consideramos merecidas. Décima virtude. Limpeza. Não tolerar falta de limpeza no corpo, no vestuário ou na habitação. Décima primeira virtude. Tranquilidade. Não se perturbar com insignificâncias. Nem com acidentes correntes e inevitáveis. Décima segunda. Castidade. Usar raramente do prazer da carne e apenas para benefício do organismo e tendo em vista a descendência. Jamais até o embrutecimento ou ao debilitamento. Ou em prejuízo da própria paz e reputação. Ou da paz e da reputação de outrem. Eu achei engraçadíssimo isso aqui para benefício do organismo. Dá para justificar de várias maneiras, mas achei legal ele colocar isso aqui. Era uma compreensão interessante a respeito do hábito saudável. Mas depois eu explico mais. Ele tem um livrinho que está traduzido em português. São algumas cartas e trechos de jornal dele só falando do amor. É muito engraçadíssimo. Depois eu conto para vocês. E a décima terceira virtude. Humildade. Ele coloca assim. Imitar Sócrates e Jesus. Eu sempre acho muito interessante ele, na humildade, falar que é para imitar Sócrates e Jesus. Não, mas parece uma contradição, mas faz sentido. Faz sentido. O exemplo de Sócrates I, ele foi tão grande porque ele soube admitir a sua ignorância. Que não era uma falsa ignorância. Ele não estava fingindo que ele não sabia. Muitas vezes ele não sabia mesmo. Então ele estava só fazendo questão de dizer, eu tenho certeza do tamanho da minha ignorância. E você está fingindo que sabe o que não sabe. E Jesus Cristo, eu não preciso nem explicar. Pelo menos desde um ponto de vista cristão, sendo Deus fazer-se homem, já é humildade para caramba. E a imitação de Cristo, por mais que desde um ponto de vista, de uma leitura superficial, pareça arrogância. Mas é adequado, do ponto de vista cristão, repito. Sendo ele um modelo, Deus fez homem, então Deus é modelo de homem. Então ele é para ser imitado. Bom, fiz a explicação aqui das virtudes que ele usava e da forma como ele fazia para se autoaprimorar. É extremamente interessante a gente reparar, tanto o que eu chamei a atenção da ordem, quanto dessa coisa da castidade, que eu falei que é engraçadíssimo o livretinho. Porque ele conta o seguinte, ele falou muito, se vocês observarem na castidade, da reputação, a reputação própria e de outra pessoa. Então tem um conselho a um amigo que ele dá, é uma carta que o pessoal publicou, que ele diz assim, para evitar as moças muito jovens, porque imagina numa sociedade de Massachusetts, uma moça jovem engravidar. Era bruxa, tá entendendo? O negócio era horrível. Então ele dizia, evita as moças muito jovens, é muito problema, faz mal para elas, vai fazer mal para você. E as mais velhas, elas, olha, elas não envelhecem como você pensa, ele disse. Mesmo que o rosto aparente, eu garanto que o restante ainda vai estar preservado na maioria dos casos. E ele fica explicando os detalhes que eu não vou reproduzir. E depois ele diz que elas ainda vão ficar muito gratas. Então assim, ele é um cara de pau. Então eu quis trazer essa anedota até para vocês conhecerem o humor do Franklin. Os textos dele são muito engraçados. E tem uma outra coisa que eu vou falar do Franklin, antes da gente passar, não vai dar tempo. Eu estou vendo que eu estou falando demais do Franklin já. Mas ele escreveu um conjunto de textos para ensinar as pessoas a enriquecer. Era o segredo da economia, da economia pessoal. E era o almanac do pobre Ricardo, né? Poor Richard, almanac. Se você pega poor e rich, né? Engraçado, né? O pobre que depois fica poor Richard. Então ele, isso tem traduzido, acho que eu tenho, a minha tradução é portuguesa. Não sei se tem aqui para o Brasil. E são, é como se fossem historinhas mesmo. Historinhas, como se você lesse um gibi do Mickey. E nas historinhas ele vai mostrando, ó, esse cara empobreceu porque fez isso. Ou outro, ó, ele conseguiu enriquecer, mas foi porque ele teve a diligência, né? Então vocês percebem, ele era muito, essa coisa de aplicação que ele mostra aqui, né? A gente pode também lembrar da ideia de diligência. Trabalhar muito, constantemente, não perder tempo. Isso é extremamente interessante. Como é que resulta depois disso? O que acontece com ele? Ele funda, então, um jornal que se torna muito competitivo com outro jornal que era maior que o dele. Ele consegue vencer nessa competição o outro jornal. Ele consegue fazer um acordo, olha só, a gente pensa que isso é atual, né? Mas ele consegue fazer um acordo com o governo, para ele ser o responsável pela impressão de documentos oficiais e até de nota, na nota de dinheiro. Ele começa a fazer tantos acordos, a empresa dele crescer tanto, que ele se torna um dos homens mais ricos da época. A ponto dele chegar perto dos 50 anos e dizer, agora eu posso só estudar. Eu já trabalhei o suficiente, tenho dinheiro para me sustentar para o resto da vida. E não é só estudar o que ele fala, é se dedicar a essas coisas que eu mostrei para vocês no Junto. Agora eu vou me dedicar ao aprimoramento geral. E foi aí que estourou, por coincidência, pouco depois estoura a guerra da França contra a Inglaterra. E essa guerra vai dar repercussões na América. E daí que ele vai começar a escrever muito para tentar unir as colônias. Daí que ele vai organizar, ele organiza corpos militares. Ele vai à guerra. Ele antevê o que vai acontecer e escreve no jornal. Ele acertou muitas previsões. Quando não seguiram o que ele falou, é interessante a gente pensar, o Olavo tem razão. As pessoas que estudam muito, que têm uma visão pré-clara, muitas vezes parece que elas estão enchendo paciência. Mas não é isso. No mínimo a gente tem que considerar, que é óbvio. Elas podem errar também. Mas no mínimo a gente tem que considerar. E ele falou uma vez. Por exemplo, esse corpo militar não pode ir por aquele caminho. Aqueles índios têm essa e essa característica. Não vai dar certo. Eles foram e morreram todos. Então assim, é importante perceber como ele vai se transformando numa figura de liderança. Até o ponto em que a Inglaterra quis cobrar o prejuízo pela guerra. A Inglaterra vence a guerra. Mas quis cobrar o prejuízo pela guerra, aumentando os tributos. E aí foi cobrar um monte de tributo da América. A América não tinha representação no parlamento. Daí vem as manifestações de rua. Não pagamos tributos se não tivemos representação no parlamento. Isso nasce na Virgínia e em Massachusetts estoura como manifestação violenta. Eles colocam uma regra que o chá que tem que ser comprado é aquele proveniente da Inglaterra e ele é sobretaxado. Eles derrubam um navio todo de chá e dizem que estavam transformando o mar em bule. E eles não aceitam mais tomar chá, graças a Deus, porque aí eles passam a consumir café e o Brasil vai se beneficiar muito dessa opção americana pelo café. Mas foi justamente porque os ingleses estavam colocando imposto sobre tudo. E daí começam a vir problemas graves a ponto de o governo inglês proibir em Massachusetts a advocacia e a formação do poder judiciário. E todas as causas teriam que ser enviadas à Inglaterra. É a mesmíssima coisa que acontece no Brasil quando a Revolução do Porto impede que o Brasil tenha o seu meio judicial funcionando. Então é muito parecido. E daí surge a independência e o Franklin... Bom, vocês devem lembrar, a Filadélfia se transforma na sede do Congresso Continental e o Franklin é o homem que consegue unir as mais diversas personalidades. Recomendo pra quem quer ver isso de uma forma encenada, a série John Adams. É que a série John Adams, ela foca no John Adams. Então o Franklin é mostrado em sua grandeza, mas depois eles tentam competir as figuras aí. E eu gosto dos dois, mas eles mostram também um pouco da pequenez do Franklin. Ele se considerava tão superior por essa sua capacidade de comunicação, por sua experiência, que ele acabava menosprezando o Adams. E aí